Vamo de vestido cor limão? Vamo que vamo! Hoje eu não quero mais voltar pra casa Vou ficar na rua até de madrugada Parada no boteco pra esquentar as vinte e três Um, dois, três, desce tudo de uma vez Chegando lá na festa, pura sessão Menina dos meus olhos se vestindo com limão Sinto minha tequila, não deixo uma gota Sai o meu meio do copo sem beijar na minha boca Hoje eu sim precisava de uma doce gelada Pra sair e me esquecer o que eu quero é viver Hoje eu sim precisava de uma doce gelada Hoje eu não quero mais voltar pra casa Vou ficar na rua até de madrugada Parada no boteco pra esquentar as vinte e três Um, dois, três, desce tudo de uma vez Chegando lá na festa, pura sedução Menina dos meus olhos se vestindo com limão Sinto minha tequila, não deixo uma gota Sai o meu meio do copo sem beijar na minha boca Hoje eu sim precisava de uma doce gelada Pra ser livre e esquecer o que eu quero é viver Hoje eu sim precisava de uma doce gelada E hoje eu sim precisava de uma doce gelada Pra sair e me esquecer o que eu quero é viver Hoje eu sim precisava de uma doce gelada Hoje eu sim precisava de uma doce gelada